Qual é essa ideia de manta, a gente precisa de dieta sempre? O quão importante é a gente nutrir precocemente esse doente crítico na UTI? Bom, Caio, uma das certezas que nós temos na terapia intensiva é que a terapia nutricional, e eu não estou falando de metas específicas, tanto metacalórica, metaproteica, a terapia nutricional por si só, ela é capaz de melhorar tese fecha os clínicos. Então, estou falando de dias livres de ventilação mecânica, estou falando de tempo de internação hospitalar, estou falando de tempo de antibiótico, de minimizar a infecção, mortalidade, a gente está falando muito de desfechos de funcionalidade, cada dia mais, qualidade de vida pós-alta UTI. A terapia nutricional, ela tem impacto em todas essas vertentes. Então, nós temos evidência, hoje em dia, suficiente, que prova que o paciente que ele é bem nutrido, e ele é nutrido precocemente, e quando a gente fala precocemente, logo nas primeiras 24 horas de internação na UTI, eu consigo melhorar esses desfechos clínicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho